Atenção senhoritas, a bomba do seu paredão O armamento dela, ou é a bunda dela Parece a pistola Uma metralhadora, bazuca, granada E quando ela empina a bunda do ritmo O empinou, atirou, gasto do Tata O Tata, 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 Tata O Tata, 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 Tata O Tata, 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 Tata É o melonovame Chegou, porra, bombado A bomba do seu paredão Que isso, DJ Alexi? O armamento dela, ou é O armamento dela, ou é a bunda dela Parece a pistola Uma metralhadora Bazuca Granada E quando ela empina a bunda no ritmo O empinou, atirou, bate tudo O ATH Senhoras e senhores, o nome dele é Melo Masteclai É bomba do seu paredão Chegou o forró bombado Gravando tudo, triste a CD Rápulação Sucesso Que é isso, meu filho? Põe nos status, vem pra cá Pega, Manu, cê pega Chegou do bar da mamãe Forró bombado Tá ligado, daqueles pigas, daquelas coisas Ô cabelinho na régua Ô bigodinho fininho E prontem na favela Ela se amarrou em mim Ô cabelinho na régua Ô bigodinho fininho Prontem na favela Ela só Chegou! Só porque eu sou neguí Ô cabelo na régua Contando e pressando o teu faridão, tá ligado? Conta a menina régua, o bígula de infinir E prontem na favela Conta a menina régua, o bígula de infinir E prontem na favela, ela se amarrou em mim Prontem na favela, e aí? Ó, só porque eu sou neguinho do cabe-me-blorim Você tá gostosinho que eu vou matar no quente e nem Só porque eu sou neguinho do cabe-me-blorim Você tá gostosinho que eu vou... Atenção, meninas! Você tá gostosinho, você tá gostosinho Você tá gostosinho que eu vou matar Você tá gostosinho, você tá gostosinho Sempre é gostosinho que eu vou, mas ai meu Deus Vai, 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 vai Em nome de rapaz, sou malhação no Brasil Riz de ACD gravando tudo Vai, 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 vai Pegue e não se apegue Pegue e não se apegue Garotinho, dá que se aponta aí, tamo junto Chama na pegada, lula, não Vai, vai, vai Tomei o melão As pegas Porra, bomba Em nome de Cristian Cedês Gravando tudo ao vivo, hein Rafa, só, garotinho, né Que sua esposa tá ex Repertando o mais atualizado do Brasil Chegou meu bom voto Não tenho atual Também não tenho ex Não tenho atual Também não tenho Porque eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei, não lembro mais Não lembro Oi! Oi! Não tenho atual Também não tem Oi! Não tenho atual Também não tenho Porque eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei, não lembro mais Mas eu lembro que Mas eu lembro que Chegou, chegou A bomba do seu paredão Meu nome de Garotinho Náxio, as peças aí Está com nós, hein Márbara e a copa Bora, Marcelo, as peças Bora, meu parceiro Hollywood Foi! Não tenho atual Também não tenho Isso Não tenho atual Foi! Porque eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei, não lembro mais Mas eu lembro que Olha, não tenho atual Também não tenho Isso Não tenho atual Também não tem Porque eu nunca namorei Nunca namorei Se eu namorei, não lembro mais Eu lembro que Porque eu nunca namorei Nunca namorei Se eu namorei, não lembro mais Eu lembro que Porque eu nunca namorei Nunca namorei Se eu namorei, não lembro mais Eu lembro Chegou! A bomba do seu paredão! Ei! Tá ligado que é nóis? Em nome de sintonia do corte, bora Thabson Tá ligado, hein? Canal do Pedra Em nome de Tainá Sushi Sushi, Tainá, tá ligado, vai O Ultraslanche, o Melhor da Compensa Tá com nós, vai O Ultraslanche, o Melhor da Compensa E quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro, sou o Raqueiro da Roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux As novinhas ficam doidas, só porque As novinhas gostam de gasolina Gostam de gasolina As novinhas ficam doidas Gostam de gasolina Enquanto eu levo, meu paredão As novinhas ficam doidas, só por causa do banco Elas piram na pegada do gordão Quem é a dona minha Rai, Cristian? Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Quem é isso? Gostam de gasolina Gostam de gasolina E quando eu levo, meu paredão As novinhas ficam doidas na pegada do rei Elas piram na pegada do bombadão Quem é a dona minha Rai, do que sabe o quê? Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina O nome dele é Milona Seca! Atenebação, na e-da Elo-me que sonho Que isso? Eu falo em inglês, pai É inglês, é inglês É nome que sai, só nome da ação, nome da ação, nome que sai É um bom é pra se seguir, tá ligado, pivé Sua, 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 sucesso Vai, só pitivo de raça, os faixas tá presente E a tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, lutar também faz parte Viver do bem no bom, seu cessado e sai com nós Tropa cheia de ouro, sombendo o mar ao vento Trajado de laconte, na camisa do Flamengo Ataxo disfarçado, cabelo, pé, e não se apega, tá com nós O mar é cheio de novinha, lá na doze de abona Opa, nós tem demais O homem bem estranhado, sabe como é o mais? Sabe que é isso mesmo, o pique sucessada O pique se aguarde pouco, bagulho e bala usada Mas é faixa de ouro, os faixas naquele pique O homem bune, vai, vai, vai Chegou! Então vem novinha, os pitivo de raça Acende o balão, os faixas pretas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde do mais falado, é a tropa da palma O pique torre novinha, com os pitivo de raça Acende o balão, os faixas pretas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde do mais falado, é a tropa da palma Agora garante o like Ele gosta dessa Vai, 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 vai O rão bombado, o que é que é isso? Vai, vai, doze de abona Opa, nós tem demais O homem bem estranhado, sabe como é o mais? Sabe que é isso mesmo, o pique sucessada O pisca, guarda e coco, vagão e balãozada Mas é faixa de ouro, vai estar naquele pique O homem bem de... Vai, 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 vai O que é que é o reinovinha, com os pitivo de raça Acende o balão, os faixas pretas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde do mais falado, é a tropa da palma O que é que é o reinovinha, com os pitivo de raça Acende o balão, os faixas pretas tá em casa A cena é toda minha, o homem tá na área Onde do mais falado, é a tropa da palma Vai, vai, vai O nome de MandaVip Tamo junto, bora mais um Chama a pegada, luta não Vai, vai, vai O nome de Tóxio Chimalau Tá com nós Chegando bombado Vai, 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 vai A paixão de raça no Brasil Eu gosto quando ela me deixa forte Jogar na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando golpe Quer dar pra mim porque o menor tá pobre É Luiz, amigo do corre Tão com a cintura ignorante E aqui, bloco e rajada O trico vem puxando o bonde Atenção, meninas! Eu que a cintura ignorante Tão vem mulher mama no bonde Eu que a cintura ignorante Tão vem mulher chupa no bonde Eu que a cintura ignorante Tão que a mulher mama no bonde Tão que a cintura ignorante Tão que a mulher mama no bonde Diretamente o pega, não se apega Este você é desgravando, tudo ao vivo Em nome de Garantinho, Nath, resposta aí Princesa bacana, Deus é fiel, vai! Eu gosto quando ela me deixa forte E as piranha vem causando hipope Quer dar pra mim porque o trico tá forte Amigo do corre, tão com a cintura ignorante E aqui, bloco e rajada O trico vem puxando o bonde Eu que a cintura ignorante Tão vem mulher mama no bonde Eu que a cintura ignorante Eu que a cintura ignorante Eu que a cintura ignorante Então vem mulher mama no bonde Então vem mulher mama no bonde Eu que a cintura ignorante Eu que a cintura ignorante Chegou meu bombado A bomba do seu paredão A bomba do seu paredão O que é isso, meu irmão? Gravando tudo que eu cheguei a cintura Que isso? Atenção senhoritas A luz do luar é nosso holofote O fluxo firme e forte Elas querem aparecer na selfie Segurando nos balotes Edita presente pra sua visão Vamos pire, tô de copão A luz do luar é chaga a bunda no chão 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 Que isso? Hoje conheço mó pipão e hoje que rolou o piso Tu não é de perder tempo, eu não sabia E tu era danada na pica, fica pronto, rebola do pico Quanto mais vem lá feijadinha, lá feijadinha, lá feijadinha E tu era danada na pica, fica pronto, rebola do pico Quanto mais vem vem lá feijadinha, lá feijadinha Que isso? Alô do Lua, joga a bunda no chão 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 Eu te conheço mó tempão e hoje que foi Tu não é de perder tempo, eu não sabia E tu era danada na pica, fica pronto, rebola do pico Quanto mais vem vem lá feijadinha, lá feijadinha, lá feijadinha E tu era danada na pique, de copo tu rebola tu queque Quanto mais bebe lá foi de alinha, o nome da lenda não bateira A luz do luar joga a bunda no chão A luz do luar joga a bunda no chão Bomba do seu palindão A luz do luar joga a bunda no chão Você é forra bombado meu filho A luz do luar joga a bunda no chão A luz do luar joga a bunda no chão Olha o que você foi me lhe Falaram que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei uma assombrada pra gente tomar Tô de resferada aqui no mar Mas com as sete já são mais de onze Parece que eu não vi você passar Na monta amarela tá do ar e conheci de longe Que notícia, notícia Pra onde você vai com aquele modo taxista Letícia, Letícia Só saiu do mar com você com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele modo taxista Letícia, Letícia Só saiu do mar com você com a polícia Na porra ao bombar Grande amigo pega e não se apega Vamos embora Acabou que você foi me ouvir Falaram que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei uma assombrada pra gente tomar Tô de resferada aqui no mar Mas com as sete já são mais de onze Parece que eu não vi você passar A monta amarela tá do ar e conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele modo taxista Letícia, Letícia Tá saiu do mar com você com o seu cabelo Como é que tá? Vai, vai, vai Letícia Pra onde você vai com aquele modo taxista Letícia, Letícia Tá saiu do mar com você com o seu cabelo Letícia, Letícia Manda Leinaldo Acordeão Apaixonante coração É o bombado O original O original Me deram tempo pra pensar E tenho que criar coragem pra me arriscar Oh, por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô refusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Manda Leinaldo Acordeão Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Se forró do bar Eu tô com medo de me apaixonar Apaixonar os corações O nome dele é Rinaldo Acordeão É pra tocar no paredão Rinaldo Acordeão Meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só mais uma fase ruim, eu sei que vai passar E mais eu E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu próprio que venho Tô presejado o trato de seu amor E por que Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz E dê mais um Pega a mão no sapéu e vai fazer com nós Me nega eu E me desespero Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O meu amor Contar pra mim Se a forra do bar Falou de amor De amor Andrei Rinaldo Acordeão Dando a matéria Raio Sobés Pelou das teclas E a mudança bomba Vem! E não anda E quando mais Eu lembro mais Eu quero chorar Fico na esperança de você Me liga Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Comento pra você Que nunca vou te enganar É só mais uma fase ruim Eu sei que vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida Eu falo triste Eu só deixo Tô comigo Tanto desse teu amor E por que Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance De te encontrar Me nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta Pra mim É pra tocar no palindão Música